Avelse diz Bota, 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 b É tiozão, tô paredão e é comendo, piseta é com nós, papá, só pega sucesso do batalhão. Avelcidez.com.br Tiozão tá no comando, já festa, vai tá bombando, muita perereca, bumbum balançando. Tiozão tá no comando, já festa, vai tá bombando, muita perereca, bumbum balançando. Tiozão tá no comando, já festa, vai tá bombando, muita perereca, bumbum balançando. Tiozão tá no comando, já festa, vai tá bombando, muita perereca, bumbum balançando. E eu disse bota, 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 bota Com pressão com a perereca eu disse botar, 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 botar com pressão com a Perereca Onde se bota com o pão? Tira o som do paredão e é como Aro no cat, meu parceiro, tá uma jota aí É pipô, vem papá O coroa que é foda no pí Zero fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha O coroa que é foda no pí Zero fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha Isso é o coroa, não sei não Tira o som do Paraná O pisele é com nós, papá E é como O coroa que é foda no pí Zero fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha O coroa que é foda no pí Zero fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha Bota a novinha na garupa da mota E pina, ropa e tão invada assim, ó Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Tá parecendo a dancinha do morcego, né? Cabeça pra baixo Tira o som do Paraná, o pisele é com nós, papá O coroa que é foda no pí Zero fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha O coroa que é foda no pí Zero fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha Bota a novinha na garupa da mota É limpe no rabeitão e faz assim, ó Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, bumbum lá em cima E é como que só nem me receba, papá Tio o som do Paraná, o pisele é com nós Chega mais, baby Tio o som do Paraná, o pisele é com nós, papá Chega pra cá novinha, assim, ó Pisele chegou, chegou pra valer O pisele chegou, todo mundo quer aprender O pisele chegou, chegou pra valer O pisele chegou, todo mundo quer aprender A dança do momento Tiozão vai te ensinar Você aí menina, pode chegar pra cá É a dança do momento Tiozão vai te ensinar Você aí menina, pode chegar pra cá No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão O bota o rabitão Desse jeito eu não sei não viu baby Tiozão se apaixona, não faz isso não E é com a mão Tiozão no paredão, piseira com nós O piseiro chegou, chegou pra valer O piseiro chegou, todo mundo quer aprender O piseiro chegou, chegou pra valer O piseiro chegou, todo mundo quer aprender A dança do movimento, tiozão, vai te ensinar Você aí menina pode chegar pra cá A dança do movimento, tiozão, vai te ensinar Você aí menina pode chegar pra cá No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Bota o rabitão no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão Bota o rabitão no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão Desse jeito eu não sei não Tio só se apaixona Vem pro piseiro, vem, e é como, tiozão no paredão Tchau Tem festa hoje, hoje tem festa, e se tem festa tá cheio de perereca Tem festa hoje, hoje tem festa, e se tem festa tá cheio de perereca Tiozão no paredão, o piseiro é conói, chega pra cá, bebê Tem festa hoje, hoje tem festa, e se tem festa tá cheio de perereca Tem festa hoje, hoje tem festa, e se tem festa tá cheio de perereca Eu disse senta perereca, senta perereca, senta perereca Senta, senta perereca, o quica perereca, quica perereca Quica perereca, quica, quica perereca Senta perereca, senta perereca, senta perereca, senta, senta perereca Quica perereca, quica perereca, quica perereca, quica, quica perereca Tio, sou um paredão, e é como Piseira com nós, papá, chega pra cá, bebê Tem festa hoje, hoje tem festa E se tem festa, tá cheio de perereca E se tem festa, tá cheio de perereca Eu disse, senta perereca, senta perereca, senta perereca Senta, senta perereca, senta perereca Quica perereca, quica perereca, quica, quica perereca O senta, perereca O senta, perereca O senta, perereca O senta, perereca Tio, sou no paredão Viseira é com nós papá E é com a chooses É pipô, vem, sorte é que é sucesso, meu patrão Parou o som no porta-mala, tiozão no paredão, tá na área, ninguém é qual Vizeram é com nós, papai E assim, ó Chega o fim de semana, vou ligar no paredão Convido as novinha pra quecar o rabitão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as novinha pra quecar o rabitão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica vai, bombom no chão Quica, quica, quica com o amor no paredão Quica, 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 vai, bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai, bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai, bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Pode soltar que é sucesso, meu padrão Chãozão no paredão e é bom Ficou bem, com misericórdia Mais ou menos assim, ó Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as novinhas pra que caro o rabetão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as novinhas pra que caro o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica vai, bomba no chão Quica, quica, quica com o mano no paredão Quica, quica, quica vai, bomba no chão Tinha o som no paredão, piseira é com nós papá Pode soltar que é sucesso meu padrão E é como? Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Se tiver cortando uma, vai levantar a boira Tinha o som no paredão É só enchendo o copo e derramar Assim ó Ninguém não tem nada a ver com isso Se gosto de balada, se gosto de cabaré E se tem festa e mulher na vida Deixa a mulher em casa, já sabe como é Ninguém não tem nada a ver com isso Se gosto de balada, se gosto de cabaré E se tem festa e mulher na vida Deixa a mulher em casa, já sabe como é Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Se tiver cortando uma, vai levantar a boira Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Se tiver cortando uma, vai levantar a boira E é como? Tiozão no paredão O piseiro é com nós, papai Chega pra cá, baby Ninguém não tem nada a ver com isso Se gosto de balada, se gosto de cabaré E se tem festa e mulher na vida Deixa a mulher em casa, já sabe como é Ninguém não tem nada a ver com isso Se gosto de balada, se gosto de cabaré E se tem festa e mulher na vida Deixa a mulher em casa, já sabe como é Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Se tiver cortando uma, vai levantar a boira Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Se tiver cortando uma, vai levantar a boira Tiozão no paredão E é como? Piseiro é com nós, papai Sorta que é sucesso, meu padrão Vem pro meu quadrado, novinha, vem Eu vou te mostrar o paraíso E é como? Tiozão no paredão Morava no interior Era um cara pobre, mas também trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre Coitado, tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer, de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu quadrado E o pobre coitado, tô no interior Agora pego a fama Rapaz que ele pega do piseiro E arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado A novinha quer entrar E arregaça o som Que não tem complicação Vamos marcar a farra Que eu levo meu paredão E arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado A novinha quer entrar E arregaça o som Que não tem complicação Vamos marcar a farra Que eu levo meu paredão É sucesso esse gol guardado, hein? Tiozão no paredão O terceiro é com nós, papá, sorte que é sucesso Morava no interior, era um cara pobre, mas também trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era um gol guardado Cansado de sofrer, de ser humilhado Comprei um paletão pra tocar no meu gol guardado E o pobre coitado do interior agora pegou a fama Raparegueiro e pergador, assim ó E arregaço o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol guardado, as novinha querem entrar E arregaço o som, aqui não tem complicação Vamos marcar a farra que eu levo meu paredão E arregaço o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol guardado, as novinha querem entrar E arregaço o som, aqui não tem complicação Vamos marcar a farra que eu levo meu paredão É sucesso, hein? Tio, só no paredão E é como piseira com nós, papá Que pouca, hein? Tchá, 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 tchá Tô no comando do piseira e as novinha vão descendo Descendo, descendo, descendo É o chão, descendo, descendo Levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo Levantando o poeirão Tio, só no paredão O piseira com nós, papá E é como Tchá, tchá, tchá Vem que vem Didi já tá tocando Paredão ligado Cerveja tá brincando O whisky tá separado Churrasco tá bingando O proche tá no comando Levan 51 E o Lu de Osenba com ordo Com a do piseira e as novinha vão descendo Descendo, descendo, descendo Descendo até o chão Descendo, descendo Levantando o poeirão Descendo, descendo Descendo até o chão Descendo, descendo Levantando o poeirão Entio Zão, meu papá Piseiro é com nós, e é como? Tem pouco, hein? Sorte é que é sucesso, meu patrão D.D. já tá tocando, o paredão ligado Cerveja tá trincando, o uísque tá separado Churrasco tá brigando, o porte tá no comando Levan 51 e o louco de Ozimbar Comando o piseiro e a novinha vão descendo Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão E é como? Tira o sol no paredão E será com nós, papá? Chega pra cá, bebê É pipoca, hein? Sorta que é sucesso Tchau, 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 tchau Ravel CDs As meninas ficou maluca e caiu de pé na merda As meninas ficou maluca e caiu de pé na merda Pula, pula, perereca, pula, pula, perereca Pula, pula, perereca, pula, perereca, pula, pula, perereca, pula, perereca, pula, perereca Tchuzão no paredão E é como Vizer é com nós, papai, chega pra cá Assim, ó Na frente do paredão, solta, mina, sapeca Na frente do paredão, solta, mina, sapeca E as meninas, senta, senta, rebeca, senta E as meninas, senta, senta, rebeca Na frente do paredão, solta, mina, sapeca Na frente do paredão, solta, mina, sapeca E as meninas, senta, senta, rebeca, senta E as meninas, senta, rebeca, pula, pula, perereca Na frente do paredão, solta, mina, sapega Na frente do paredão, solta, mina, sapega E as minhas senta, senta, Rebeca Na frente do paredão, solta, mina, sapega Na frente do paredão, solta, mina, sapega E as minhas senta, senta, Rebeca E as minhas senta, senta, Rebeca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca É tiozão no paredão, lê Visele com nós, papá E é como? Chega mais, bebê, chega Se não souber eu te ensino É assim, ó Tio, eu sou no paredão E é um sucesso, hein O piseiro é com nós, papai É, tem gente aí Mais ou menos o descanso de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Quebra na corda Tem que deixar a TV ligada Quebra de sua sala Coitado quebra não se encogar Não vai pra lá Vem pra cá A cama vai balançar Alguém vai desconfiar É assim, ó Cê pode abater Cachula de sua mãe Vai acordar e a cama vai se agudir Antes foi pesadelo Não foi nada demais Amor gostoso é escondido Do seus bairro Sem porta bater Cachula de sua mãe Vai acordar e a cama vai se agudir Se foi pesadelo Não foi nada demais Amor gostoso é escondido Do seus bairro Eu disse ai 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 amor gostoso é escondido Do seu bairro No seu bairro Eu disse ai 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 amor gostoso é escondido Do seu bairro Tinha um sombra um boardão Pensei com nós papas Corta que é sucesso, meu patrão É, tem gente aí Mas entra descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura nessa cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Queba na corda tem que deixar dever ligada Que é pra disfarçar Cuidado que é pra não se empolgar Não vai pra lá, vem pra cá A cama vai balançar Alguém vai desconfiar e é assim, ó Se a porta bater, cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Isso foi pesadelo, não foi nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Isso foi pesadelo, não foi nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Eu disse ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais E eu disse ai, 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 ai Amor por Sousa é escondido dos seus papas Solta que é sucesso, meu padrão Tio, sou no paredão O piseiro é com nós, hein, papá Vem que vem, e é cola Esse swing, todo mundo quer dançar Tá tocando em todo canto, não vem chegar pra cá Esse swing, todo mundo quer dançar Tá tocando em todo canto, não vem chegar pra cá Tio, sou no paredão, é cola A piseira é com nós, papá Solta que é sucesso Esse swing, todo mundo quer dançar Tá tocando em todo canto, não vem chegar pra cá Esse swing, todo mundo quer dançar Tá tocando em todo canto, não vem chegar pra cá Olha o piseiro, olha o piseiro Pode peneirar, olha o piseiro Faz peneirar, levanta Olha o piseiro, olha o piseiro Pode peneirar, olha o piseiro Faz 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 peneirar, olha o piseiro Pode peneirar, olha o piseiro Faz peneirar, olha o piseiro Tio, sou no paredão E agora Piseira é com nós, papá E se soar e todo mundo quer dançar, tá tocando em todo canto nove, chega pra cá E se soar e todo mundo quer dançar, tá tocando em todo canto nove, chega pra cá Olha o pisiroto, pode peneirar, faz poeira levanta Olha o pisiroto, pode peneirar, faz poeira levanta Ori andes Peliner Ori andes Peliner Ori andes Pe obsession duction eu sou a patrons sóFan é sucesso Bolsonaro É pipoca, hein? Ha, 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 Tio Zona Paralhão É lembrando o sucesso, hein? Mais ou menos assim, ó Vizinho é com nós, papai Vem que vem Dei de presente uma calcinha namorada Mas o meu nome tá escrito na danada Dei de presente uma calcinha namorada Mas o meu nome tá escrito na danada Ela pegou o presente e jogou fora Quero saber onde tá a calcinha agora Ela pegou o presente e jogou fora Quero saber onde tá a calcinha agora Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver E agora, chega mais meu parceiro Lucas Almeida Fazer essa com o meu Deixa comigo meu parceiro A tal calcinha que eu dei pro meu amor Todos perguntam, eu não sei qual foi a cor A tal calcinha que eu dei pro meu amor Todos perguntam, eu não sei qual foi a cor E as mulheres que estão desconfiadas Quero que devolva agora a calcinha pra minha namorada E as mulheres que estão desconfiadas Quero que devolva agora a calcinha pra minha namorada Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Tira a cosquinha aí que eu quero ver Valeu tiozão do paredão Tamo junto parceiro E o piseiro é com nós E é como, é desse jeito Valeu tiozão do paredão E o piseiro é com nós, papá Chega pra cá, bebê E é como, é desse jeito Tchau, 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 tchau Fogo forró, tava pra conçar danada E todo mundo dançando molim molim O véi pegou uma nó, minha no canto Saiu rasgando no salão do meu dia Com os minutos se ouve o cochichado No agarrado, véi, dizendo assim Tu tá querendo, tá, tá gostando, tá Tu quer o véi, né, tá doidinha, né Vem por véi, vem, tu quer o véi Porque sabe que nem tem Tu tá querendo, tá, tá gostando, tá Tu quer o véi, né, tá doidinha, né Vem por véi, vem, tu quer o véi Porque sabe que nem tem Tiozão do paredão E é como, o piseiro é com nós, papá Sorta que é sucesso, meu patrão Assim, ó Avelcidez.com.br Foi no forró, tava bagunça danada E todo mundo dançando molim molim O véi pegou uma nó, minha no canto Saiu rasgando no salão do meu dia Com os minutos se ouve o cochichado No agarrado, véi, dizendo assim Tu tá querendo, tá, tá gostando, tá Do que o véi, né, tá doidinha, né Vem por véi, vem, do que o véi Porque sabe que nem tem Tu tá querendo, tá, tá gostando, tá Do que o véi, né, tá doidinha, né Vem por véi, vem, do que o véi Porque sabe que nem tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Do que eu venho, né? Tá todinha, né? Vem por vem, vem, do que eu venho, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Do que eu venho, né? Tá todinha, né? Vem por vem, vem, do que eu venho, porque sabe que ele tem Tio sol no paredão e é bom Piseira conosco, papai Sorta que é sucesso, meu patrão Alô, ele tem história de um planeta, tamo junto, hein E é bom Tio sol no paredão Só novidade, hein Piseira conosco, papai Sorta que é sucesso, meu patrão Ela peneira, peneirando Ela peneira, peneirando O lugar batendo certo, o médio empurrando Novinha saia dia no piseiro rebolando Do jeito que ela dança, a galera se agita E tá novinha doida, olha só como ela fica O lugar batendo certo, o médio empurrando Novinha saia dia no piseiro rebolando Do jeito que ela dança, a galera se agita E tá novinha doida, olha só como ela fica Ela peneira, peneirando Peneira, peneirando Peneira, peneirando Ela peneira, peneirando Peneira, peneirando Ela peneira, peneirando Ela peneira, peneirando Ela peneira, peneira Tio sol no paredão E é como Sorta que é sucesso Piseira conosco, papai Rap e pouca, hein O grave batendo certo, o médio empurrando Novinha saia dia no piseiro rebolando Do jeito que ela dança, a galera se agita E tá novinha doida, olha só como ela fica O grave batendo certo, o médio empurrando Novinha saia dia no piseiro rebolando Do jeito que ela dança, a galera se agita E tá novinha doida, olha só como ela fica Ela peneira, peneirando Peneira, peneirando Peneira, peneirando Ela peneira, peneirando E eu sou no paredão Sucesso em papá Pode sortar, larga no paredão Que é sucesso E eu sou no paredão, é um gruda, gruda Nesse piseiro que eu não sei lá Vamos fazer assim, vamos bem coladinho Do jeito que eu gosto, bem safadinho E se você gostar, pode me chamar Daquele jeito sem ter hora pra parar Vamos fazer assim, vamos bem coladinho Do jeito que eu gosto, bem safadinho E se você gostar, pode me chamar Daquele jeito sem ter hora pra parar Hoje eu te levo pra minha casa Não tem resenha, esqueça a novela assim, ó Mas foi um gruda, gruda Ela gruda de mim E tá coisa boa no piseiro, é assim Tu não acredita, pode chegar pra cá Deixa de besteira e vem forrozear Mas foi um gruda, gruda Ela gruda de mim E tá coisa boa no piseiro, é assim Tu não acredita, pode chegar pra cá Deixa de besteira e vem forrozear Tinha o sol no paredão E é como Eterno será Vamos fazer assim, vamos bem coladinho Daquele jeito, bem safadinho E se você gostar, pode me chamar Daquele jeito sem ter hora pra parar Vamos fazer assim, vamos bem coladinho Daquele jeito, bem safadinho E se você gostar, pode me chamar Daquele jeito sem ter hora pra parar Hoje eu te levo pra minha casa Esqueça a resenha, não tem novela assim, ó Mas foi um gruda, gruda Ela gruda de mim E tá coisa boa no piseiro, é assim Tu não acredita, pode chegar pra cá Vou deixar de besteira e vem forrozear Mas foi um gruda, gruda Ela gruda de mim E tá coisa boa no piseiro, é assim Tu não acredita, pode chegar pra cá Vou deixar de besteira e vem forrozear Tinha o sol no paredão E é como Sorta Que é sossega, sou meu padrão Piseira com nós, é papá